Já sabe quem é né, é o Cleiton Rão, lança o teu passinho Te envolveu com os cara certo, crazy life de favela Era só o pancadão com força que eu dava na tcheca dela Quanto mais eu botava ela ia às alturas É o barulhão da foda que vai te deixar maluca É o barulhão da foda que vai te deixar maluca É o impacto do meu saco batendo na tua bunda Um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba É o impacto do meu saco batendo na tua bunda Um balapumba, um balapumba, um balapumba Um balapumba, um balapumba, um balapumba É o impacto do meu saco batendo na tua bunda Se envolveu com os cara certo, crazy life de favela Era só o pancadão com força que eu dava na tcheca dela Quanto mais eu botava ela ia às alturas É o barulhão da foda que vai te deixar maluca É o barulhão da foda que vai te deixar maluca É o impacto do meu saco batendo na tua bunda Um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba É o impacto do meu saco batendo na tua bunda E aí E aí Bum-bum-bum-bum-ba-wee